Música O Belém de Minas está aqui no bairro Santa Tereza em Belo Horizonte Onde nós iremos acompanhar a tradicional procissão de corpos cristos Acontecerá a procissão De acordo com a paróquia, passará aqui nessa praça, na procissão Mais ou menos 1.200 pessoas Porque foram convidadas as paróquias que participam do Foroni Da Foronia, que é uma comunidade de igreja O que é a Foronia? Nós vamos explicar para você A Foronia é considerada aquelas igrejas umas perto da outra As igrejas mais próximas É considerada, participa da comunidade Foroni As paróquias que são da Foroni Que são Santa Edith Stay, Sagrada Família, Nossa Senhora da Glória, Santa Tereza, Santa Terezinha, que é essa E Bom Jesus do Ordo O Belém de Minas vai mostrar aqui agora o tapete onde vai passar a procissão de escorpos cristos Esse tapete foi feito aqui na Praça Duque de Caxias Nós vamos mostrar agora como ele foi feito E logo a seguir nós vamos mostrar como ele foi feito Um trabalho que teve mais de 80 pessoas, crianças, adultos E nós vamos mostrar logo a seguir Como a ovelha perdida Pelo pecado ferida Eu te suplico perdão, ó bom pastor Que ele é eleição Que ele é eleição Que ele é eleição Como um ladrão perdoado Encontra o paraíso ao teu lado Lembra-te de um pecador Por tua cruz Que ele é eleição Que ele é eleição Como a pecadora caída Derramo aos teus pés Minha vida Vê as lágrimas do meu coração E salva-me Que ele é eleição Que ele é eleição Que ele é eleição Acredite É hora de vencer É hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode Até tocar o céu Se crer Acredite Que nenhum de nós Já nasceu Um conjeito Pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu gol Campeão 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 Vencedor Vencedor Essa fé Que te faz Imadível Te mostra o teu valor Acredite Que nenhum de nós Já nasceu Já nasceu Com jeito Pra... O Belejo Minas vai mostrar agora A adoração do Santíssimo Que tá acontecendo aqui Na paróquia Santa Tereza Santa Terezinha Aqui no bairro Santa Tereza Você pode ver Que o Santíssimo Tá sendo exposto Ali Na partezinha ali E você pode acompanhar Agora junto com a gente Nós estamos aqui com a Dona Ana Dona Ana Primeiramente, muito obrigado pela participação para a senhora O que é que esse momento representa para a senhora? Meu filho Esse momento Representa Para mim Eu desde criança Que você Pensa 50 anos E eu já era Cruzadinha Cruzadinha Eram as crianças Que Tava preparando Numa catequese Eucarística Sabe? Então eu fui criada Nesse ambiente De... De igreja A vida toda Sabe? Sou Leiga consagrada Atuo na minha comunidade Muitos anos Nessa comunidade Eu trabalhei muito Para a beleza Para a beleza Da comunidade Sabe? Então para mim Cristo Na hóstia consagrada É o sol Que brilha No coração Das pessoas Que amam a Deus No Santíssimo Sacramento Muito obrigado Pela participação Da senhora Nós estamos aqui Com José Alvarem José Primeiramente Muito obrigado Pela participação Do senhor O que esse momento Representa Representa uma coisa Maravilhosa Muito maravilhosa Para mim Para mim É a coisa A região católica É a coisa melhor Do mundo Para mim Nada supera a minha região Com preconceito Eu sou Vicentino Eu sou Faço parte Da Grupo de oração E Sou da igreja Da Sagrada Família Santo Edito A gente está aí Muito obrigado Pela participação Do senhor aqui Com a gente Agora o Blaise Minas Vai acompanhar A procissão De Corpus Christi Aqui Que vai acompanhar Pelas ruas Do bairro Santa Teresa E que vai sair daqui Da paróquia Santa Teresa Santa Terezinha Aqui em Belo Horizonte Você está vindo acompanhando No momento Em que o Santíssimo Saiu da igreja E está indo em procissão Pelas ruas Aqui do bairro De Santa Teresa E o Baleias de Minas Vai junto E eu convido você Para ir junto com a gente Vamos lá Super herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistado Conquistado o impossível É que te faz E pode ver Te manda o teu valor Aqui com a Maria Carme Maria, o que é que esse momento é para a gente? A nossa igreja A festa de hoje do Corpo Santo de Deus É o sentido da nossa religião Porque o nosso Deus Ele é vivo Ele não é morto Não Então A gente celebra o Corpo de Deus vivo Por isso que estamos aqui Momento de fé Muita fé Sim Muito obrigado pela participação Ah, é a presença, né? De Deus, de Cristo E a presença da comunidade toda junta A união, né? Sente a proximidade, né? Em Cristo Esse momento representa a vida Jesus é a nossa vida O pão da vida Que vem a nós para nos salvar Nós estamos aqui com o Tiago Tiago O que é que esse momento é para você? Você está gostando da produção? O que é que você acha? Eu estou gostando da produção Muito legal Você veio com quem? Com sua mãe? Aham E com minha irmã e com minha avó E minha tia Vem rezar esse momento É um momento de eu rezar Pedir a Deus Muita saúde Muita paz, né Tiago? Aham Muito bom por causa que A gente está aqui junto com Jesus O Filho de Deus Que veio no mundo para salvar a gente Vamos acompanhar agora O momento em que o Santíssimo Chega aqui ao tapete Feito com muito amor e muito trabalho Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão Vencedor Vencedor Deus da raza Faz que eu vou Campeão Campeão Vencedor Essa fé que te faz imatível Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Vencedor, vencedor Faz teu amor, vencedor Vencedor, vencedor Essa fé que te faz imatível Te mostra o teu valor Música Acompanhe agora o momento em que o Santíssimo chega na igreja Você vai ver ele, ó, ele tá na porta já esperando Nós vamos, o Santíssimo vai entrar pra dentro da igreja E vai ter uma missa solene que você vai acompanhar agora Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, ele é o autor da fé Do princípio ao fim Nós estamos aqui com o Padre Márcio Ele que é paraco daquela igreja, da paróquia Santa Tereza, Santa Terezinha Padre, primeiramente, muito obrigado pela sua participação Você pode falar pra gente um pouquinho sobre o dia dos Corpus Christi que aconteceu aqui na praça? O que o senhor achou? Então, a celebração de Corpus Christi é a demonstração de toda a igreja Da importância da Eucaristia como centro da vida cristã Da vida da igreja como alimento e sustento para a nossa caminhada Este ano nós fizemos a proposta para a comunidade de realizar Junto à procissão com o Santíssimo A confecção dos tapetes na Praça Duque de Caxias Foi uma oportunidade de encontro da comunidade Também que se esforçou para confeccionar os tapetes Gente que passava na praça, que não estava programada Mas que viu a movimentação Contribuir, colaborar com a confecção Então, acredito que superou as expectativas Foi muito positivo a presença Muitas pessoas passando pela praça, ajudando Acho que passaram mais de 70 pessoas ajudando E também hoje, culminando com a celebração da Eucaristia Com a procissão do Santíssimo Sacramento Com a presença da Forania As paróquias aqui da Forania Santa Tereza e Santa Teresinha Padre, muito obrigado pela sua participação Você acompanhou juntamente com o Beleza de Minas A procissão, o Dia de Corpus Christi Aqui no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte Nós estamos aqui dentro da paróquia Santa Tereza, Santa... Agradecer a você que nos acompanha por mais essa reportagem Agora, depois do trabalho de ter feito, arrumado Sete horas da manhã O Beleza de Minas está desde sete horas da manhã Acompanhando eles arrumando Vou chamar vocês para convidar Agora é a parte mais difícil Que é desarrumar tudo o que fez, né? Vamos ver se a gente conversa Depois de ter feito tudo Agora é a parte que está arrumando Boa noite Agora é a parte mais difícil que é desarrumar, né? É, como eu não ajudei na paró da manhã, né? Estou ajudando agora Para cooperar um pouquinho Isso aí, qual que é o nome de você? Cecília Obrigado, Cecília Agora é a parte que a população sensibiliza para ajudar Vamos ver se dá tempo Dá tempo de pegar outra pessoa aqui? Dá, né? Então vamos lá Vamos ver se a gente pega mais uma pessoa aqui Ver se a gente consegue pegar mais uma pessoa nessa parte da arrumação A parte mais difícil agora é desarrumar, né? De jeito nenhum É um prazer Tanto que Deus dá para a gente Né? Isso é um pouquinho só É um pouquinho de colaboração Eu não ajudei a fazer Então eu vou ajudar a desmanchar Ajuda com o maior carinho do mundo E agora a gente conta Agora vocês contam com a ajuda da colaboração da população Para todo mundo A gente conta com todo mundo Quem construiu agora vão destruir Olha como é que é desconstruir, né? Isso aí, muito obrigado pela participação, gente É isso aí Nós vamos ficando por aqui O Belês de Minas que acompanhou Qual que é o nome da senhora? Lúcia Lúcia aí Muito obrigado por ter participado É isso aí, gente O Belês de Minas que está acompanhando desde as 7 horas da manhã Aqui hoje que nós estamos com o maior no Gioscorpus, Cris Então, eu vou ficando por aqui Esse é o make-off do Belês de Minas Vamos ver Vem cá, vem cá Boa noite Agora é a parte que Agora é a parte A hora de desarrumar Você considera a parte mais difícil? Não, eu acho que Não tem parte difícil Porque foi tudo uma união Foi a turma toda Essa comunidade linda Então eu acho que não tem Não tem difícil Qual que é o nome da senhora? Meire Meire Isso aí, gente Eu vou ficando por aqui Vou despedindo com a Meire aqui O Belês de Minas que está aqui desde 7 horas Está acompanhando Desde a parte que fizeram esse tapete lindo Nós acompanhamos a procissão Lá dentro E agora nós vamos despedindo Vou agradecendo aqui Muito obrigado, Meire, de novo Pela participação Vou ficando E fiquem ligadinhos que Nós voltamos em breve com mais uma reportagem Tem a reportagem de Vini, de Santa Maria Nós vamos postar daqui a pouquinho Amanhã, não sei o dia Mas enfim Vou encerrar com essas imagens Agora da população Desmanchando todo esse tapete Fazendo esse trabalho bonito Um ajudando o outro Que é aquele trabalho A união faz a força Colocando em ordem Colocando em ordem A bagunça que nós fizemos Agora estamos colocando em ordem Isso aí, pessoal Como diz a Amê Colocando a casa em ordem Tchau, pessoal Vou ficando por aqui Tchau E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Que Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Pois Deus é amor Que não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Oh, Ele é autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar